Boa noite, começa agora o Informativo TV Ufima. Veja o que é destaque hoje. Praias de São Luís continuam impróprias para o banho. INSS tem novo canal de atendimento a beneficiários. Prefeitura de São Luís substitui antigas paradas de ônibus por novos abrigos. Fotógrafo realiza a exposição online Brinquedos Encantados. E os números da Covid-19 no Maranhão e no Brasil. Agora no Informativo TV Ufima. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a segunda fase da Operação Ossalá, que investiga uma organização criminosa internacional de tráfico de drogas. Os policiais cumpriram 12 mandados de prisão e 10 mandados de busca e apreensão em seis estados do Brasil, incluindo o Maranhão. Três desses mandados estão sendo cumpridos no exterior com o auxílio da Interpol. A quadrilha pagava até 20 mil reais para cada pessoa que conseguisse fazer o transporte da droga. Os segurados do INSS agora tem um novo canal de comunicação com as agências. É o serviço Exigência Expressa. A repórter Camila Lima tem os detalhes. As agências fecharam as portas no mês de março por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus. Os atendimentos do INSS continuam a ser remostos, mas agora com uma novidade. O serviço Exigência Expressa funciona assim. O beneficiário vai até a porta de uma agência e lá ele deposita cópias dos documentos em uma urna. É importante lembrar que antes de ir até a agência deixar o envelope, é necessário fazer um agendamento pelo número 135 ou acessando o site Meu INSS. Todos os documentos depositados nas urnas são escaneados e inseridos no sistema do Instituto. A partir daí, os beneficiários podem acompanhar o andamento da solicitação através do site ou pela central de atendimento. De acordo com o INSS, as urnas ficam disponíveis nas portas das agências de segunda a sexta-feira, das 7h às 1h da tarde. Vale lembrar também que quem precisa pedir antecipação do auxílio doença não pode usar o serviço Exigência Expressa. Nesse caso, os documentos devem ser enviados através do site. Camila Lima para o Informativo, TV Ufima. O novo laudo de bauneabilidade da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais aponta que as praias de São Luís continuam impróprias. 22 pontos foram monitorados ao longo da orla da ilha, incluindo a capital e trechos de São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Rapusa. As análises voltaram a ser feitas após cinco meses de paralisação das coletas devido à pandemia do novo coronavírus. A Prefeitura de São Luís começou a substituir os antigos pontos de ônibus por novos abrigos. Eric Souza tem os detalhes. Após o período de restrições por conta da quarentena, a média de usuários do transporte público da capital tem se normalizado e já passa dos 165 mil por dia. E para muitos deles, a situação em algumas paradas de ônibus é difícil. Na Avenida Cajazeiras, essa parada, dividindo espaço com o estacionamento de um comércio, afasta os usuários dos coletivos. Sem qualquer tipo de proteção, eles são obrigados a se apertarem por um lugarzinho atrás da sombra de postes, a metros de distância de onde fica a placa do ponto de ônibus. É complicado, né? Além dos ônibus demorarem, a gente fica nesse sol que, por os créditos, eu estou me sentindo um galeto assado. Porque verba a gente sabe que vem, então ele deveria providenciar a verba para fazer as paradas para a gente, porque é o sofrimento neste sol quente, né? Aí no inverno, pior ainda, porque a gente está pega a chuva. Semana passada, a Prefeitura de São Luís inaugurou novos modelos de paradas em alguns bairros e anunciou que deve estender o projeto a outras localidades em breve. A promessa é de mais comodidade e segurança para quem precisa esperar os coletivos. A intenção é boa, pode funcionar em alguns locais, mas em muitas paradas, como essa aqui localizada no bairro do Bequimão, as pessoas continuam expostas ao sol, esperando ônibus que podem demorar até meia hora para chegar. Um período de estiagem que pode levar até seis meses, ou seja, seis meses de sol forte na pele. E o sol não é o único problema. Essa outra parada em frente ao IFMA do Monte Castelo já é famosa pelos frequentes assaltos. A segurança nos pontos de ônibus é outra preocupação do cidadão. Principalmente dia de sábado, né? Porque a gente fica aqui, os ônibus demoram demais. Mas, cruzivamente, eu moro em São José de Ipamar, na estrada do Panacuatira, e demora muito o transporte. Foi segunda-feira teve. Dentro de uma hora da tarde a gente estava aqui, roubando aqui. E essa já conhecida demora dos coletivos acontece mesmo após a Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, a MOB, confirmar o retorno de 100% da frota de ônibus da capital após o período de restrições, ainda em junho. Em meio a tudo isso, só resta ao cidadão esperar. Soluções e os ônibus. Já sabendo que a espera pode ser longa. O Hospital Macrorregional de Balsas, na região sul do estado, segue com a ocupação máxima dos leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19. Além de atender a demanda da cidade, o hospital recebe pacientes de 13 municípios vizinhos e mesmo ampliando o número de leitos de 10 para 18 nos últimos dois meses, continua lotado. E agora os números da Covid-19 desta quarta-feira, de acordo com os boletins das Secretarias Estaduais de Saúde. O Brasil já registra 103.026 mortes e 3.109.630 casos confirmados de Covid. No Maranhão, já são 3.204 mortes e 132.060 casos. A taxa de ocupação dos leitos de UTIs em São Luís é de 41,45%. Em Imperatriz é de 59,26%. E nas demais regiões do estado, a taxa de ocupação é de 29,30%. E a seguir, a Assembleia Legislativa aprova a anistia de multas e juros do IPVA 2019. É um instante só.